Fala galerinha, professor Hegel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2011, primeira aplicação. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de quatro cortes em um sólido, que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele. Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. Então esses quatro pontos, esse aqui de cima, e esses quatro pontos são os mesmos. Um antes e o outro depois dos cortes. O ponto O é central na face superior do cubo. Os quatro cortes saem de O em direção às arestas A, B, B, C, A, D, B, C, A, B e C, D, nessa ordem. Após os cortes, são descartados quatro sólidos. Os formatos dos sólidos descartados são. Então veja o que vai acontecer. Ele vai nessa ordem. Primeiro, A, D, B, C, A, B e C, D. Então veja só o que eu tenho. Tenho aqui o cubo, né? Tenho aqui o cubo. Os dois primeiros cortes vão ser feitos da seguinte maneira. Está aqui o centro, né? Vou botar aqui a parte interna deles. O, A, B, C, D. Os dois primeiros cortes vão ser feitos assim, ó. Ele vai passar um plano em direção a essa aresta e outro plano em direção a essa aresta. Então ele vai fazer um corte assim, ó. Se eu consigo desenhar aqui, ó. Cortar aqui assim. Cortar aqui assim. Vai cortar aqui assim. Vai cortar aqui assim. Forma como se fosse um telhadinho. E vai descartar essa parte de cá e essa parte de cá. Então esses dois sólidos descartados eles vão ser iguais. Eles vão ter um formato assim, ó. Tipo, vai ser um prisma um prismazinho de base triangular. Isso é uma peça assim. Vão ser duas peças assim que vão ser descartadas. Uma de um lado, uma do outro lado. Eles são idênticos, só que espelhados um em relação ao outro, né? Aqui seria o ponto B, aqui seria o ponto C, aqui seria o centro. Então são os dois primeiros sólidos descartados são prismas de base triangular. Os dois primeiros. Aí ficou o meio. O meio da pirâmide vai ser como se fosse um telhado, né? Como se fosse uma figura assim. O meio do cubo, perdão. Ser uma figura mais ou menos assim. Aqui, papapapá, papapá, 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 papapá. Aí o ponto O continua sendo aqui o meio, né? E aqui continua sendo A, B, C, D. Aí agora, esse outro desenho vai ser complicado fazer. Porque você vai fazer um corte que vai passar aqui, ó, na direção de A, B e outro corte na direção de C, D, né? Ligando a esse ponto O. Então você vai tirar uma figura daqui da frente, ó, uma figura assim, né? Meio esquisita aqui assim, né? Ele vai tirar essa parte de cima e vai tirar também a parte de baixo. Ou a parte de trás, que digo. A parte da frente vai sair e a parte de trás vai sair também. Seria uma figura mais ou menos assim, né? Esse corte aqui que vai ser feito. Então, esses outros dois pedaços, que é uma figura bem esquisita de desenhar, né? Seria esse pedaço aqui, ó. Esse pedaçozinho. O da frente e o de trás. Para no final formar a minha pirâmide, que seria essa pirâmide aqui. Mas esses dois pedaços aqui, eles também vão ser iguais. Eles vão ser tipo pirâmides também, né? Só que a pirâmide agora, a base é um triângulo. Vai ter esse triângulo aqui, que é o triângulo ABO, e vai se ligar nesse vértice aqui, ó. Que ele, a princípio, não tem nenhuma letra, né? Que seria esse vértice aqui. Então, ele iria cortar essa parte, ó. Seria uma pirâmide, uma pirâmide triangular, que a base dela vai ser ABO, e o vértice dela vai ser esse pontinho aqui, sei lá, um ponto P aqui. O vértice dela seria esse ponto P. Você vê que eu ligo AAP, AAP, BAP e OAP. Então, acaba formando uma pirâmidezinha, né? Uma pirâmidezinha aqui, e outra pirâmide idêntica atrás. Então, os dois primeiros são iguais, e os outros dois são iguais também. Então, os sólidos descartados são iguais, 2 a 2, iguais, 2 a 2, gabarito. Aí vai ser a letra A. Agora, uma questão que, uma pessoa que tem uma certa dificuldade de visualização tridimensional, ela pode ficar bastante na dúvida aí, sobre esse sólidos formatos. Beleza? Mais gabarito letra A. Essa aí foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.